Vem cá rápido Tem algum papel em branco? Rápido, um papel em branco Papel em branco Preciso de um papel em branco Qualquer papel em branco Dá pra ela Não dá pra mim não, dá pra ela Pra ela Rasga 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 de novo Rasga de novo Rasga de novo Rasga de novo É isso que Deus está fazendo agora Deus está entrando Dentro de uma casa Que uma mulher O quintal, eu estou vendo cinco casas Dentro do quintal, cinco casas E uma mulher Obeça Dentro de uma casa Onde tem plantas no quintal Eu vejo uma árvore atrás Do lado de fora E uma mulher ganhando Pra fazer um trabalho de feitiçaria Contra a tua vida Pra destruir a tua vida E você se fazendo de forte Pra todo mundo Mas está sendo totalmente atacada Na hora que você rasgava o nome Eu via de dentro de um congelador De uma casa Um trabalho feito dentro de casa Foi terreiro não Colocaram o nome de Ingrid Lá dentro do congelador De uma casa De uma geladeira Abrastempo e toda prata Já vai Até a geladeira Deus manda eu falar Por que eu estou vendo Uma geladeira Abrastempo e prata Eu imagino quem seja Já imagina quem seja Quem é Ingrid? Eu É você? Já começou comigo? Não É Deus que está falando? Sim Você não vai ficar louca E você não vai perder a força Tu é uma leoa E tu enfrenta todo mundo Que tem que enfrentar Mas tu está fraca Tu está machucada As pessoas não sabem Toda hora ser forte É difícil Mas Deus vem para trazer Renovo para ti E Deus vai visitar Essa geladeira agora Quebra Segura O que eu quero é renovo Para te sentir De novo Paca na barriga dela E começa a orar